Continua no assunto e agora vou falar sobre o Agosto Lilás, que é uma campanha de enfrentamento à violência doméstica, violência doméstica e também familiar, não é mesmo? Douglas Fernandes vai chegar aqui à tela do Cidade Alerta e vai trazer mais detalhes sobre essa campanha. Douglas. Exatamente, é o Goiás Lilás, que foi criado há seis anos, justamente quando a Lei Maria da Penha tinha completado dez anos de criação e foi uma lei estadual que acabou fazendo com que isso acontecesse, que é uma campanha onde se mobiliza uma grande parte da sociedade, principalmente os órgãos de segurança, para poderem tentar diminuir a violência doméstica. Ao meu lado está a Major Bittencourt, que vai dar mais informações para a gente a respeito dessa campanha que vem sendo realizada e o que vocês estão fazendo durante todo este mês. Boa noite. Boa noite a todos. Bom, nesse mês de comemoração à criação da Lei Maria da Penha, estamos fazendo muitas palestras em colégios, participando de eventos na capital e no interior também. Major, neste ano já foram 30 mulheres assassinadas. No ano passado, segundo dados da Secretaria de Segurança Pública 54, em 2020, 34 mulheres foram mortas. Essas mulheres tinham medidas protetivas? Não, não tinham. Desde a criação da patrulha Maria da Penha, no ano de 2016, em 2020, se tornou batalhão Maria da Penha. Nenhuma mulher assistida pelo batalhão foi vítima de feminicídio. Então isso mostra que as mulheres ainda têm medo de denunciar? Tem medo e a gente orienta, grita aos quatro ventos que elas devem denunciar. Porque quanto mais denunciam, mais as pessoas, os agressores, têm receio de cometer agressão porque sabem que vai ser preso. Agora, qual é a recomendação quando vocês estão acompanhando uma mulher que é vítima de agressão? O caso da Conceição, por exemplo, tinha inspirado a medida protetiva contra ela. Neste caso, ela acabou sendo assassinada, que foi recentemente, eu até estive lá no Setor Jaó, mostrando este caso. Qual que é o acompanhamento? Como que é feito esse trabalho junto a essas mulheres? Bom, quando a mulher sofre agressão, ela vai ligar no 190. Aí a viatura da área vai fazer aquele primeiro atendimento. Registro-se a ocorrência na Polícia Militar e na Delegacia. Da Delegacia vai para o Judiciário. Do Judiciário, eles emitem a medida protetiva para o Batalhão Maria da Penha. A partir daí, a gente já faz o primeiro atendimento remoto e, posteriormente, o atendimento presencial, no qual as equipes se colocam à disposição da vítima, alertam que elas precisam, a qualquer aproximação do agressor, estar entrando em contato diretamente com as equipes. E qual a orientação para a mulher? Porque a gente sabe que o agressor, ele é bem abusado, ele procura, ele ameaça. Como agir nessa situação? Ligar imediatamente para a Polícia Militar, para o Batalhão Maria da Penha, que está há 24 horas à disposição da sociedade. Major, é bom frisar também que quem desrespeita a medida protetiva, a pena é maior, né? A cadeia é bem maior. Quem desrespeita vai preso. Por descumprimento da medida protetiva, está previsto na Lei Maria da Penha. Vamos aproveitar aqui, então, fazer um apelo para as mulheres que estão nos assistindo e que estão passando por algum tipo de dificuldade. Inclusive, tem aquele xizinho, né? Que é colocado também na palma da mão, para poder orientar a pessoa que ela está sendo vítima. Quais as orientações que a senhora pode passar agora? As orientações é que, além da agressão física, existe a agressão sexual, patrimonial, moral e psicológica. Não precisa ser só espancamento, chute, soco, para estar acionando o Batalhão Maria da Penha. Todas essas violências contam também. Então, denuncie. Se você está sofrendo qualquer tipo de violência, a gente está à disposição e vai te atender. Só para a gente encerrar, que eu fiquei curioso. Aqui em Goiânia, nós temos o Batalhão. E no interior, o que fazer? No interior, nós temos 17 cidades que tem a Patrulha Maria da Penha. E nas cidades que não tem a Delegacia da Mulher também, pode estar denunciando na Delegacia Comum. Então, são 17 cidades que temos a Patrulha e estamos à disposição. Essas mulheres têm aí um acompanhamento psicológico depois de uma agressão? Tem, tem sim. Esse serviço é oferecido logo após a agressão. Lá na própria Polícia Civil, na Delegacia, na BEAM, no caso em Goiânia, tem todo um questionário perguntando se ela vai querer abrigo, se ela quer passar por um programa psicológico, uma consulta psicológica. Tem sim. Maraquim, quer fazer uma pergunta para você? Douglas, foi importante ter tocado nesse ponto, porque ontem a gente fez uma reportagem aqui sobre uma agressão gravíssima. A mulher ficou totalmente, foi espancada, o cara quase matou ela e aí ela conseguiu fugir. Ela está presa hoje, porque ele tassou tranquilo, né? Ainda nem foi pedido a preventiva dele. O caso foi atendido pela DEAM de Aparecida de Goiânia. Ela com três filhos, com o cara, um de 10, um de 8 e um de 5. Ela está com as crianças, as crianças não estão indo para a escola porque estão aterrorizadas, tem medo do pai aparecer lá. Tem a menininha mais velha, até está falando para o pai ser preso, o tamanho terror que elas ficaram. E aí eu quero saber se tem também, se teria esse tipo de atendimento para os filhos, né? Que é a parte mais frágil da história, mais frágil até que a mulher, é claro. Tem o atendimento também para os filhos ou ainda não? É somente a mulher que recebe esse tipo de orientação? Eu creio que sim, que tem esse atendimento. Porque a agressão à mulher, não é só à mulher, é a toda a família, toda a sociedade, né? Então, com certeza tem esse atendimento às crianças também. Isso porque já é uma coisa que o psicólogo precisa trabalhar, todo mundo, né? Todos os filhos, todos os familiares, todas as pessoas que convivem no ambiente de violência precisam ser orientadas. Precisam, porque é uma marca que elas jamais vão esquecer. Enquanto elas forem vivas, elas vão lembrar dessa violência que assistiu em casa. Então, precisa sim de um tratamento de orientação para saber lidar com isso. Eu queria que a senhora fizesse um apelo novamente para que as mulheres que estão nos assistindo, que façam a denúncia. Façam a denúncia, estamos à disposição, a gente vai te atender, tem toda uma rede de apoio. E vocês precisam denunciar. É por isso que o feminicídio, o número de feminicídios tem diminuído. Porque quando a mulher denuncia, o agressor fica receoso de estar chegando perto, porque ele sabe que vai ser preso. Major, muito obrigado pela participação, o pessoal também que acompanha a senhora. E é bom a gente frisar que não precisa ser só a mulher não, viu? O vizinho, o parente, ele pode fazer essa denúncia junto à delegacia e também ao batalhão Maria da Penha, para que essa pessoa possa ser, inclusive, resgatada daquele ambiente doméstico, onde ela está sendo torturada psicologicamente e também fisicamente. Agora, Branquinho, sobre o que você disse, no caso da Conceição, que eu estive lá no dia do assassinato dela, que foi morta a facadas, as próprias três filhas tinham pedido para que ela procurasse novamente a Maria da Penha, procurasse novamente a delegacia da mulher para poder ali, né, refazer essa medida protetiva. Só que ela falou, não, não precisa disso, não, eu não acredito que ele vai fazer isso. E ficava naquela. E aí as próprias filhas tinham medo do pai. Resultado, a Conceição foi morta a facadas quando voltava do trabalho. Muito triste, né, Douglas Hernandes? Agradeça a Major Mariné e todo o pessoal do batalhão Maria da Penha que eles cumprem aí um trabalho sensacional. Valeu! Daqui a pouco a gente volta.